Meu salsi mais de 8 mil, me viu de fit a mil, os dentes cheios de grills, Jardim Belval e Brasil Meu salsi mais de 8 mil, me viu de fit a mil, os dentes cheios de grills, Jardim Belval e Brasil Jovem Gani faz a vibe, é ele mesmo cê sabe, sai fora seu invejoso Não adianta olho gordo, porque aqui nada vai contar, nem adianta você tentar Nem adianta você tentar, nem adianta você tentar Jovem Gani faz a vibe, é ele mesmo cê sabe, sai fora seu invejoso Não adianta olho gordo, porque aqui nada vai contar, nem adianta você tentar Nem adianta você tentar, nem adianta você tentar Toma o flag, com a minha bad, tenho swag, com a minha change, double cup, tenho swag Toma o flag, com a minha bad, tenho swag, jogo ice no meu link, ela bebe Repara na minha bad, 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 repara na minha bad Tchau, tchau